Hum, o Renan agora tá na Scania 113, azulzinha igual o Sorizo. Não, Sorizo não é azul, né? Que foi assim, se pesada. Tamo de volta aqui com a nossa série de Farming Simulator 19, hoje trazendo pra vocês o episódio número 9. E Renan, da onde que eu tirei essa ideia de Sorizo ser azul, mano? Essa eu viajei bonito, né, véi? Meu Deus do céu. Eu acho que foi porque você gostou da Scania e tá com um sorriso lá em cima, né, Alminho? E Renan, eu tô muito feliz, cara, porque, ó, você tá com a sua Scania cheinha, pronta pra vender o soja, e, mano, a gente acabou de adquirir um campo que, cara, eu tava de ouro desde o começo da série, e, cara, você viu que já tá cheio de soja aqui, prontinho pra nós escolher, mano? Sim, tá prontinho, mano. Ô, inclusive, nossos canonas já tá bufando ali, pronta pra ir vender, mano. Tá indo lá, então, Renan, vai lá vendendo esses grãos, porque, pesada, a hashtag de hoje vai ser caminhão, porque a gente vai tá adquirindo mais um caminhão com o dinheiro da venda do soja do Renan. E é o seguinte, Renan, enquanto que você tá indo pra lá, se eu não me engano, tem um campo ali na frente que eu vou ter que colocar lá pra plantar, mano. Vou fazer umas paradinhas aqui, vou dar uma organizada aqui na fazenda pra não virar uma bagunça aqui, pra não virar uma paiaciça aqui, beleza? Beleza, mano, vai lá. Então, eu vou lá vender. Então, galera, bora sentar o pé aqui na Scania. Ô, rapaz, eu esqueci de puxar a lona aqui, homem. Ó, a lona da coama aqui. Pega a polícia, prende o Renan aí, ó. Na real, o Renan já é o sargento, então não tem problema, né? Ele já é policial, né, gente? Não, não dá nada de errado isso aí, não, mano. Ah, o Renan é tranquilão, velho. Eu acho que eu tenho certo, né, mano? É por aqui mesmo, né? Mano, você tem que estar indo lá no elevador de grãos. Se eu não me engano, é, Renan. Cara, eu acho que é o mesmo local que a gente foi ontem, na sexta-feira. Na sexta-feira não, na quinta-feira. Lembra que a gente foi com o Trator, você foi de Valmet e eu fui com o Casey? Sim, é por aqui mesmo. Eita, rapaz, acho que a escra não vai subir, não. Eita. A escra não tá querendo subir, não, mano. É o mesmo caminho, mano. Caramba, tá pesado, velho. Eu acho que se tivesse um pouquinho mais, não subia, não. Não dava, não? Não, não ia, não. Tá pesado o negócio aí? Deixa eu te falar um negócio, Renan. Lembra nossos veículos utilitários? Os dois pequenininhos? Aham. Levei pra garagem, mano. Não tinha deixado no tempo, velho. Tudo naquela chuva lá esses dias, velho. Mas, homem barbeiro... Deixa eu ver aqui. É aí perto, pô. É... Tanto faz, mano. Se for pra qualquer lado, a gente vai... A gente vai pra lá. É pra direita ou pra esquerda, eu tô vendo aqui. Sim, sim. É que tem uma ponte ali. Tem uma pontezinha que você passa por lá. Não sei se você se recorda ao certo. Mas lá você vai passar por uma ponte, mano. Vou deixar já o... Funcionário plantar aqui. Olha a pontezinha aqui, galera, que ele tá falando. A gente passa aqui e pega a direita aqui, ó. Isso. A galera já viu... Já o viagem aqui, ó. Foi qual episódio, Renan? Foi no episódio 5, se eu não me engano. Isso. Já passou um mercedão aí do lado, né? Só nós da Play que é... Não, pronto, não é aqui e aí, né? Ou é as lixadeiras, os caminhões, né? As lixadeiras tá com menos surta ali. Mas, galera, pra quem não sabe, eu moro do lado de uma metalúrgica, tá? Não se preocupem que é normal esses barulhos de dia aqui. Tem que deixar os homens trabalhar, mas também apanha aqui, né? É verdade, mano. Deixa eu vir aqui. Vou selecionar a letra U. Não, vamos ver primeiro por onde que ele vai descarregar. Beleza. Ah, tá. Selecionar a letra U. Pode vender os grãos aí. Não. Ô, Renan, uma pergunta, velho. Com o nosso saldo atual, você acha que a gente consegue um caminhãozinho legal? Pra gente dar conta da demanda dos grãos? Ó, tô vendendo aqui agora. Vamos ver quanto que vai dar depois da venda aqui. Inclusive, mano, eu sou um caminhãozinho que eu acho que vai ficar bonito por aqui. Ah, um caminhãozinho legal? Qual caminhão que você acha que é legal? Só que a gente vai, mano, eu não sei, assim. Eu tô meio em dúvida na questão de reboque, sabe? Tá bem em dúvida? Sim. Mas eu já tenho um emendo já. Depois você manda... Depois vamos ver qual que é. Primeiro pega e vende lá, vamos ver o dinheiro. Lembrando pra galera que hoje no sábado dá apenas um vídeo. E ontem saiu... Cara, eu acho que a gente nunca fez isso, que é um jogo de futebol no Farming Simulator, cara. Foi a primeira vez que tava lá eu, o Renan, o Staley e a Carol. Renan, conta pra galera a bagunça que foi o vídeo de ontem, cara. Das 7 horas da noite, mano. Ah, nem me fala, mano. Você tá doido, foi muita bagunça ontem. Nós jogamos bola, velho, com o trator, rapaziada. Quem perdeu, confira aí, que tá muito divertido, tá muito legal. E, Renan, você já vendeu aí, velho? Já, mano. Caraca. 228 mil, então vamos lá, Renan. Vamos tá agora adquirindo o nosso novo caminhão. Lembrando pra galera a nossa meta de 1.700 likes aí no vídeo. E, Renan, qual que é o caminhão que você tem em mente pra gente tá adquirindo pra nossa fazenda aqui, mano? Mano, posso fazer uma surpresa? Ah, você que sabe, mano. Se você quiser que eu arrume ele por aqui... Não faz. Mano, eu vou fazer uma surpresa. Vai trabalhando aí que eu vou comprar e eu te chamo. Tá, então é o seguinte. Pra mim trabalhar, eu vou desativar o funcionário. Eu vou lidar aqui, então, com o plantio, tá? Tá. Galera, eu acho que a galera vai curtir bastante o caminhão. Eu já tô chegando aqui na sede. Eu vi se descendo aí, Renan. Eu vi se descendo no galetinho, velho. É, aqui na... É, aqui na... Tá pegando. É, eita, pega! Mano, deixa eu te contar o que foi isso, velho. Eu tenho que contar, mano, na moral. O que foi isso, velho? Mano, tá ligado aqui onde eu moro agora, que eu não se mudei há pouco tempo aí, que eu falei pra vocês? Tô ligado. Mano, tem um baita de um quebra-mola aqui que parece uma lombada, tá ligado? Não é nenhum quebra-mola. A gente já chama de quebras-bola, tá ligado? Eu tô ligado. Mano, vai ver um carro moendo, velho. E o quebra-mola, ele não tem as pinturas pra mostrar que o quebra-mola. Mano, o cara vem freando com tudo, velho. Pulou, quebrou-mola freando com a caminhoneta. Véi, aqui no canal, no meu canal e no do Renan, velho, é um canal muito aleatório, tá? Pra quem é novo, não se assusta, tá? Que é assim mesmo, tá? Mano, vamos comprar o caminhão aqui. Deixa o cara da caminhoneta lá se matar pra lá. Deixa o cara pra lá. Hashtag freadinha. Freadinha, mano. Ih, Fabinho, deu ruim, mano. O quê? O dinheiro que nós temos não vai dar pra comprar o caminhão, não, mano. Só isso que eu tô te falando. Eu meto empréstimo, mano. Não tem um empréstimo. Beleza, então. A gente liga ali pro dono do banco, ele fala, ó, precisamos de dinheiro aí. O cara libera na hora. Não se estressa. Beleza, então. Vamos fazer o seguinte, galera do céu. Vamos ver aqui. Aqui. Me fala o valor que eu já solicito pra você aí. Calma aí que eu vou configurar ele certinho aqui. Já tem falo o valor. Calma aí. Beleza, beleza. Ah, você sai nas mãos? Não, acho que eu vou deixar sem, viu? Ele é tão duplo, né? Duplo. Deixa eu ver o que mais aqui, galera. Que a gente pode estar apoiando aqui. Eu acho que o Fabinho vai gostar, hein? Muito mara. Passando saião. Vamos meter aqui o motor mais bruto que tem, porque quem sabe a gente não pega e mete um B3zão no bicho. Vamos. Aí o bagulho fica louco. Antes de você comprar o caminhão, pode configurando aí que eu quero já deixar avisado, afiçado. Quero deixar avisado aí pra galera que amanhã no domingo, aqui no meu canal, apenas um vídeo, tá? No canal do Renan ainda é três. Só pra deixar avisado aí. E amanhã, possivelmente, eu e o Renan, nós vamos estar metendo no louco, vamos fazer um comboio pra vender o nosso estoque de grãos, que a gente vai precisar recuperar esse dinheiro, né, Renan? É, exato. Níquel. Dólares. Não, é euro, que é euro. Não é dólar, não. Nossa. Tô confundindo os preços, velho. Ô, mesmo, pega uma cor que eu gosto, né, mano? Que cor você quer? Ah, tanto faz. Tem oficina pra mudar depois também. E cavalo, como é que fala? Os cavalos ganham, não? Senhoras, ventre. Tá ligado? Verdade. Ganhou entre aspas, né? Mano, eu acho que você vai curtir, velho. Eu acho, mano. Certeza que você vai curtir isso aqui. Se você falar que não... Se você falar que não curtiu, eu te pego pelas cuecas, o Minho. Ixi, lá vem. Lá vem. O que será que eu vou ganhar do Renan? Eu não sei, gente. Tá sendo um negócio de surpresa. Renan vai me dar um caminhão. Vai dar, entre aspas, tá ligado? Mas ele que vai configurar ele. Ó, todo caminhão vai dar 421. Hã? Aham. Vai dar que chega. Será que eu vou pegar empréstimo? Deixa eu ver. Não sei não, mano. Dá um jeito aqui. 400 e? 21. Meu Deus do céu. Eu vou devia ter essa cueca pro banco. Não, não, não. Não é paga isso aí. Não é paga, não é paga. Vê lá, vê lá, vê lá. Compre, compre, compre. Mas já é com o reboque junto? Não, isso aí é só o caminhão. O quê? É só o caminhão hoje, homem. Tudo é carne. Vai lá ver. Eu vou ter que ir lá ver, velho. Não vou te dar o reboque ainda. Tô em dúvida ainda, mano. Mas é só o caminhão, por enquanto. Mano, você comprou o mercedão pra mim, velho. É só o caminhão. Por enquanto. Mano, eu pego em suspensão ar, velho. Gostou? Veio aí, ó, galera. O Renan comprou pra mim um Acturus 2546, velho. Brancão, Renan. Mano, agora a gente tem que pedir um apoio pra galera nos comentários. Se a gente mete um bitrenzão nele, eu meto um a 30 metros aí, mano. Pois é, velho. O que que nós vamos colocar pra esse caminhão aí? Tô entendendo aí, caminhão. Isso que anda por mim, velho, mano. Eu só percebi uma coisa, velho. O quê? Esse caminhão tá me lagando, velho. Foi pra 27 FPS, velho. Sério, mano? Agora normalizou. Acho que era a loja, velho. Era a loja, mano. Por que que pra mim tô indo, pra ele tá normal? Não, agora normalizou. Mas que bonito. Ui, ele tem xenon, moleque! Ah, se... Uma pergunta. Como é que eu vou vender os grãos sem o reboque, velho? Pra recuperar o dinheirinho. Quer pegar o azulzão aqui pra pôr nele pra testar? Ah, se... Não, na real. Vamos fazer o seguinte, Renan. Vamos falar o seguinte. Pra amanhã a gente tá vendendo aqueles grãos? É. Vamos... Eu tô pensando em comprar... Não sei se eu vou botar caçamba, que eu vou botar nele. Mas vamos vender agora esses grãos aqui em off. Dar uma adiantada. Vender bastante soja. Pra amanhã a gente vender o resto. Pra gente conseguir comprar esse novo reboque pro caminhão. E a gente vender o que ainda vai sobrar. Aham. Né? Seria uma boa, você não acha? Seria, mano. Nossa, deixa eu dar uma volta com ele, velho. Ó, só tem uma coisinha aqui, mano. Que eu acho que a gente vai tá mudando depois que eu errei, mano. O que que você errou? Essa frontal aqui, mano. Essa frontal cromada. Você gostou? Frontal cromada? Eu gostei, velho. Você não gostou dela cromada assim, não? É, ficou da hora, mano. Mas estão me ligando na minha desgravação aqui, homem? Mas vai aonde? Acontece. É só desligar. Acontece. Deixa eu sair da suspensão. Não, mas essa grade... Né, galera? Quem curtiu a grade cromada, bota o número 5. Quem não curtiu, coloca o número 6. Só pra gente ter um feedback, tá? Mas eu achei que a grade cromada não ficou feia, não, Renan. Deu até um charme pro caminhão que combina com as rodas. Tá ligado? É, ficou bacana, mano. Não, o zoado não ficou, não, velho. Vamos levar ele lá pra sede, lá, Renan? Amanhã, vamos. Amanhã, vamos amanhã. Vamos amanhã, vamos. Vamos amanhã lá, Fabinho. Vamos lá. Esse não é teu pai, não, Renan? É meu pai. Ele tá falando no telefone aqui, velho. Meu Deus, mano. Vai acontecer tudo aqui nesse canal, velho. Não tem como, não, velho. Aqui no nosso canal é assim mesmo, rapaziada. Nem se estresse, fica aqui assim mesmo. Meu Deus do céu. Vou te contar, viu, homem. Vou te contar, mano. É carro feiando, é gente conversando. Não tem como, não tem como, mano. Aqui onde eu cravo aqui é complicado. Renan, o negócio é o seguinte. Agora eu vou estar de Mercedão. O Renan comprou pra mim, galera, então, esse Mercedão branco. Muito top, qualificadão. E o Renan, ele vai estar ficando com a Scana 113, tá, galera? Esse aqui é a Scana 113H. Ela é com suspensão a ar também. Cara, o caminhão é muito top. A gente comprou, se não me engano, foi na sexta, não. Na quinta-feira, no episódio que saiu às sete horas da noite, né, Renan? Essa Scana zona aqui, ó, topzera, mano. Renan, o que você colocou nela, Renan? Colocou faixa no lado. É... O que mais você fez dela? Suspensa a ar, não pode faltar, né? Roda. Atenção, as rodonas. Esse aqui é a... Como que é a marca dessas rodas? O negócio de speed, agora eu esqueci, cara. Está o speed, speed line, eu acho que é o nome. É, Renan colocou três canos aqui, velho. Três ponteiras, na real, né? É, tem que ser diretão, né, mano? Ó, mas o que é mais lindo nesse caminhão teu, mano, é esse xenon dele, velho. O xenon, né? E, cara, combinou, porque, tipo, esse caminhão aqui, como é que eu vou explicar? Ele é branco, tá ligado? Aham. E, cara, eu não sei, mas pra mim, o xenon e a luz branca tem tudo a ver, velho. Sei lá porquê, mano. É muito lindo, né, velho? Não, lindo é pouco, velho. É muito top. Ó, você viu como é que ele fica arqueadão quando ele está com o 6x2 erguido? Eu tô vendo, velho. Oi, 6x2 fica a coisa mais linda pros caminhões. Mas, enfim, galera, tá aí, então, o presentão, entre aspas, né, que o Renan me deu. Quem curtiu, não esquece do like e se inscreva no canal pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Enfim, tá aí, então, hoje, comprando o nosso novo Mercidão Actros. O modelo dele é o 2,546. E, Renan, valeu pelo caminhão, velho. Eu achei da hora, mano. Só vamos colocar agora um reboquezinho nele. Eu tô pensando em colocar uma caçamba, hein, Renan? Caçamba vai ficar bonificada pra ele, velho. Mano, caçambinha vai ficar muito linda. Hum, rapaz do céu, é o seu kit. Já lembrei. Você sabe o kit? Já lembrei. Próximo vídeo, então? Próximo vídeo. Próximo vídeo. Fechou. Então, amanhã, galera, às 11 horas da manhã, a gente tá de volta. Lembrando que hoje, no sábado, é apenas um vídeo aqui no meu canal. E lá no canal Renan Gamer, que é o mesmo nome que tá aparecendo o nome dele ali, ó, no nick aqui. Lembrando que tá verificado, tá? Não vai entrar em outro. Vai tá saindo três vídeos hoje, beleza? Então é nóis, galera. Não percam os vídeos também do Renan e também o meu, que vai ser amanhã. Aquele abraço. Fique com Deus. Valeu, família Quiz Gamer. Tamo junto. Valeu, Renan. Até amanhã. Valeu. Falou. Fui.